12h32, a gente volta do intervalo e já peço pra você ficar ligado, não sair da TV agora, porque a Marcia Lasmar tem uma dica pra você, Marcinha. O que é que tu traz pra gente? Deixa comigo, Pri, que eu quero falar com você que tá do outro lado. O ano tá acabando, né? 2017 tá aí, ó, bem na porta, tá vindo aí. E é hora de fazer planos pro novo ano. Mas que tal dessa vez fazer planos que você vai conseguir realizar? Como comprar uma Honda nova? Isso mesmo, com o consórcio Honda você vai conseguir realizar o sonho de ter uma moto nova. Com ele as parcelas cabem no seu bolso e você realiza a compra ou a troca de uma forma programada. Já são mais de 5 milhões de motos entregues e o melhor de tudo, você não paga juros. É o jeito mais fácil de realizar esse seu plano. Quer uma Honda Pop 110i? Essa tá com parcelas mensais a partir de 104 reais sem juros. Presta atenção, sem juros. Seu plano é uma Honda CG 125i Fan? Escuta só, com parcelas mensais a partir de 131 reais sem juros, você pode ter uma. Não perca tempo, vá agora mesmo a uma concessionária Honda, faça o seu consórcio e comece o ano realizando o seu plano. Pri, é contigo. Obrigada, Marcinha, trazendo aí mais essa dica pra gente, pra quem acompanha aí o programa da comunidade. Agora mudamos de assunto e a gente volta a falar daquele caso que trouxe muita polêmica aqui na capital, daquele marido. Nós demos aqui no programa que uma mulher foi morta com 79 facadas por não aceitar, o marido não aceitava o fim do relacionamento. A suspeita é que ela desconfiava dele ter um caso com outro homem. E aí a gente vai trazer as informações atualizadas desse caso, porque parece que o suspeito principal aí de cometer o crime se apresentou à polícia agora há pouco. E o Juscelio traz essas informações. Vem aqui comigo, Juscelio. É isso mesmo? Olha, foi isso mesmo. O Jesse James da Silva, suspeito de ter matado a própria mulher com 75 facadas no São Raimundo, se apresentou hoje na delegacia especializada em homicídios e sequestros, mas ele foi trazido aqui para o 5º Distrito Integrado de Polícia, onde serão finalizados aí o procedimento de inquérito que indiciou ele por esse crime brutal ocorrido no último sábado aqui na capital. Quem vai passar mais detalhes, perdão, é o delegado Ivo Martins, aqui da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Delegado, ele se apresentou e inclusive confessou cientemente do crime aí que cometeu contra a companheira dele. Sim, desde ontem à tarde a gente já estava negociando a apresentação dele já, né? Como eu falei ontem para os veículos de imprensa, ia ser difícil ele ficar escondido muito tempo, né? E o advogado sabedor dessa situação entrou em contato conosco, de modo que hoje cedo ele se apresentou, confessou a prática criminosa, ele deu detalhes, segundo a versão dele, de como tudo aconteceu, né? Nós trabalhamos em conjunto aqui com a doutora Débora Barreiros, aqui do Quindicipe, ela prontamente, enquanto eu prestava as informações para a imprensa, né? Para alguns órgãos lá na delegacia de homicídios, ela trabalhava aqui na confecção da representação pela prisão preventiva, que foi decretada pelo doutor Luiz Alberto Nascimento, exercício do plantão criminal ontem, por volta de 16h30. Então, é... agora tudo se encaminha para o caso se encerrar, né? O depoimento dele parece que é verdadeiro, tem alguma aparência de verdade na maioria das informações. A gente tem que checar alguns outros detalhes e a doutora aí tem dez dias para concluir o inquérito, né? E durante esse prazo eu espero que ela consiga pegar todos os detalhes que ainda causam dúvida. Agora, delegado, como é que aconteceu e a pergunta que fica, né? O que ele alegou para ter matado a esposa aí com 75 facadas? Segundo o Jesse, que colaborou desde o primeiro momento em tudo que foi perguntado, eles tiveram um encontro no sábado pela manhã, nove e meia da manhã ele pegou ela na feira, ali do São Raimundo pela manhã, no carro dele, no Fox Vermelho, se dirigiram até um estacionamento que fica ali no bairro do Céu, e lá então passaram a discutir por uma série de situações. Primeiro a divisão dos bens materiais dele, cerca de dois, três mil reais, depois até mantiveram, segundo ele falou, mantiveram relação sexual dentro do veículo, no momento em que o celular dela tocava muito, e ele então, demonstrando um pouco de ciúme talvez, pegou o celular dela, ela pegou de volta, passaram a discutir sobre isso, e também veio à tona alguma discussão relacionada à filha que os dois têm em comum. A filha teria sido molestada, estaria sendo descuidada por parte da mãe, e o que causou certa revolta nele, que a unha da gala retrucou, e por conta disso ele resolveu dar as facadas nela. No momento em que ele pedia, que ele falava da situação com a menina, ela falou, ah, minha vida é essa mesmo, se quiser vai ter que ser assim. Então, segundo ele, teria se revoltado e desferido as facadas, e depois se desfeito da faca no trajeto do estacionamento até a casa dele, se desfeito da faca ali no, acho que era o lugar a pé do São Raimundo, ali por onde ele passava até chegar ao Rio Branco na casa dele. Então, ela foi morta no carro, no estacionamento, e não na residência onde ela foi encontrada. A cobertura completa deste caso, às 6h15 da noite, no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Jusceli, pelas informações, olha os detalhes sobre esse assunto, você acompanha no Jornal em Tempo de hoje, e amanhã a gente volta a falar desse assunto também, que causou muita revolta aqui na capital. Foram 75 facadas, mais de 70 facadas, que levou a vida aí dessa jovem de 25 anos, no intervalo, quando eu for para a internet, infelizmente o nosso tempo já está acabando, a gente passa a comentar um pouco mais sobre esse assunto, tá certo? Vem aqui comigo, seu Carlinhos, porque agora a gente vai falar do Carol Beauty Center. Vem aqui, olha só, já tem uma pessoa na linha, e essa pessoa é lá do coroado. Quem está... não, você já sabe, olha só. Vou mostrar para você aqui o Vale, o Vale Presente de 100 reais. Não pode dizer alô. Tem que dizer Carol Beauty Center, onde o lugar de mulher e homem bonito tem nome e endereço certo. Alô? Carol Beauty Center, onde é lugar de mulher bonito e homem bonito, endereço certo. Pronto! Errou ou acertou, diretor? E aí, diretor? Fala de novo, amiga, a segunda chance. Oi, amiga, fala de novo aí. Fala, repete de novo a frase aí, que o diretor vai avaliar se você conseguiu levar o Vale Presente ou não. Carol Beauty Center, onde é lugar de mulher bonita e homem bonito, endereço certo. E aí, diretor? Faltou mais um pouquinho e aí você não conseguiu levar. Mas aí eu aproveito e mando um abraço para vocês aí do coroado, que estão assistindo o programa da comunidade Não Saem Daí. E amanhã a gente volta aí a ver quem é que vai levar esse Vale Presente, tá certo? São 12 horas e 39 minutinhos. A gente, como é que vai ser, diretor? Tem uma outra pessoa na linha? Volto aqui, volto aqui, Anderson Tavares. A gente vai ligar para outra pessoa que também está participando aqui do Agora Premiado de hoje. Já tem gente na linha, lembrando, a senha é Carol Beauty Center, onde o lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Essa é a dica para você levar para casa esse Vale de 100 reais. Já tem alguém na linha, diretor? Calma aí, vai o tchan, 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 Ricardinho. Repetindo, Carol Beauty Center, onde o lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo, não diga alô. Vamos para o Valparaíso, já tem alguém na linha. Alô? Carol Beauty Center. Alô? Repetindo. Carol Beauty Center. Não é só isso, amiga. Lá do Valparaíso, infelizmente, não deu. Faltou concluir a frase. E aí, a gente vai sortear esse vale-presente de 100 reais na internet. Então, se você está na TV, dá um pulinho lá na página do Amazonas em Tempo, clica e assiste a transmissão que a gente vai sortear esse vale de 100 reais lá. Tchau! Amanhã eu espero vocês, viu? Não me deixem sozinha. Amanhã a gente volta no mesmo horário. Tchau! Tchau!